Foi numa basílica de São Pedro Vazia que o Papa Francisco celebrou o tradicional serviço religioso de Sexta-feira Santa. O motivo da ausência de pessoas é o mesmo de sempre, o coronavírus. Francisco prostrou-se diante do antigo crucifixo de São Marcelo, em que se acredita ter protegido os romanos durante a peste do século XVI. A Páscoa é um momento de celebração e também de reconhecimento, altura para alguns clérigos como António Napoleoni celebrarem de forma especial. O bispo regressou ao hospital em Cremona, onde recuperou da Covid e celebrou uma missa dedicada aos profissionais de saúde e também aos pacientes.